Fala galera, novamente aqui no canal fazer outro react Hoje é react, um canal dos 7 minutos Mas antes de começar Primeiro esquecer o meu último som Isso mesmo, eu tenho um canal de rap Vai lá, confere, dá aquela força, aquela moral Conferindo e se inscrever no meu canal de rap, tá bom? Vamos lá, aqui hoje é rap do Minato e Naruto A canção de pai e filho Alguém tem dúvida que esse vai ser o melhor som do drop? Não sei Na minha opinião, acho que vai ser Até porque é do Naruto, né? Mas, vamos lá Sem mais delongas Já Caraca, que diferenciado isso Se inscreva no canal E aí 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 Nunca tinha visto igual a coisa assim, né? Eu me encontrei Você não sabe o que eu passei Meu filho, perdão, se eu errei A vitória, né? Pai, desde muito cedo Eu tive que aprender a linda com meus medos E eu com você Só que eu me e você foi minha decisão Mas que foi só que eu que só gostaria Porque você é meu filho A solidão já nem dói mais Sozinho eu sempre fui Transformei de voz em luz Mas machuca já Que não tem lugar Demorei pra entender que tudo tem uma razão Fiz dessa maldição uma benção Eu vivi dentro de ti O que se passou, filho? Você é um homem bom Um exemplo pro mundo seguir E não importa o quanto eu tentei Não posso pensar num shinobi melhor que você Não importa o quanto no peito eu sente falta Eu não sou do tipo que carrega o mal Desde pequeno sabemos quem somos Mirando alto Eu e você crescemos com o mesmo sonho Filho é um legal Eu posso ser um pouco duro às vezes Cê não se conhece, cê vai falhar Entender a dor ajuda a crescer Porque eu sei que quem ama pode odiar E não importa o quanto minha sedução fosse difícil Sempre prefiro encarar tudo com um sorriso Primeiro com tanto motivo pra choro Aí eu te perdoa Nós somos iguais O mundo já sabe do que a gente é capaz Yeah A gente é do tipo que cala quem duvida quando vai e faz A gente foi e fez Eles não duvidam mais Eu me joguei nessa conan Teleportando por portais Só pra te dizer Que eu e sua mãe te amamos demais Sentime E carregue Esse peso Que eu suportei Fizeram um menino Seu mãe de verdade Fizeram que nem se tornar um rocaguinho Você sabe, pai Só entende tudo o que você fez E o que aconteceu Quando eu tive um filho meu Eu sempre serei seu pai Além da vida Porque um dia a carne vai Mas o amor a filha O amor que nós temos Vai nos manter juntos Até depois o fim E quando for sua hora de partir Eu e sua mãe Estaremos aqui Sete minutos Alguém aí tem dúvida De... Que essa letra tá bonita? A letra C tá muito bonita É... Eu só achei estranho, pô Eles... Não achei estranho não Assim, um pouco diferenciado, né? A gente não tem costume de ver... É... É... O... O Lucas e o Gabriel Cantando junto assim Com essa voz mais falsetear Com essa voz mais falseteada, tá ligado? É... Tipo, parecia... É... É... O Pablo Vittar O Pablo Vittar O Pablo Vittar O Pablo Vittar Esquecer de colocar os créditos aqui Para o Pablo Vittar, hein? Daí, sem questão de dúvida, pô Assim, vai ser uma crítica Eu vou fazer aqui Não sei se eu vou ser criticado pelo que eu vou falar Mas... Me parece... Não sei... Me parece que o Sete Minutos dá uma dedicação a mais Quando... O assunto... É personagem de Naruto, né? Pô... Eu... Eu... Sinto isso, tá ligado? Eu sinto essa dedicação a mais É... Eles passam mais emoção Nas letras Tem muitos outros músicos também Tipo o Rap do Zoro Zoro... Aquele Rap do Zoro tá muito bom Apesar de também Tem muitas pessoas Tecer críticas àquele Rap Mas na minha opinião tá muito bom Mas... Quando... A questão... É... Relacionada a... Personagem de Naruto Eu acho que o Sete Minutos Dá uma caprichada a mais, tá ligado? Eles diferenciam bastante E essa letra aqui É... É a prova disso, pô Essa letra aqui tá... Muito bonita Tá... Tá maravilhosa Tá muito lindo O sentimento É... Esse negócio de... Tem detalhes aqui Que ele fala que Às vezes eu posso ser duro demais Tá ligado? É... Fala... Da questão De você vai ser um grande shinobi Isso... É uma letra muito bonita De pai pra filho Tá ligado? E... E como eu falei Eu acho que quando A questão é sobre Naruto O Sete Minutos dá uma dedicação a mais É uma crítica? Pode ser uma crítica Mas... Na minha opinião A minha opinião é essa Eu tô dando minha opinião Esse... Esse som tá muito bonito A letra tá muito bonita Essa questão de... Só essa questão Que eu achei muito diferenciada Assim... É bom? É bom diferenciado É muito... 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 É... Muito falseteado não É... 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 Cantando mais no falsete A voz mais... Aguda, né? Ei... Vamos dar uns créditos Pro Pablo Vittar, né? Pô... É Sete Minutos Pelo amor de Deus Hahaha... Não... Mas... Essa letra tá muito linda Tá muito boa Tá muito sentimental também Tá de parabéns Tem variaçãozinha Eles vem cantando mais moderno assim Aí faz mais tipo Um flowzinho mais normal Trapezinho ali Né? O Gabriel interpretando o Minato O Gabriel interpretando o Minato Tem muita vibe do Minato O Gabriel, na moral E o Lucas tem muita vibe do Naruto, tá ligado? Eu acho que deu essa junção Deu muito bom E... Essa letra... Na moral Tá muito linda Mereci reconhecimento Então é isso aí, galera Não esquece Pra não esquecer o meu último som Vai lá, confere, dá aquela força, aquela moral Conferindo e se inscrever no meu canal aqui, tá bom? E até o próximo react